No espaço curto tempo já é a terceira greve que nós realizamos e é a diferença salarial que temos, a falta dos suplementos, a questão da reforma também e tudo o resto inoriente à nossa atividade e que leva que um guarda-fustal saia para a reforma com 800 euros, portanto uma diferença abissal para os outros órgãos de polícia criminal. Somos não só o órgão de polícia criminal que é pior pago em Portugal, mas também somos aquele que depois na reforma saímos mais tarde e com menos reforma, portanto estamos a falar de uma diferença de um colega militar que trabalha ao nosso lado, no mínimo 600 euros, quando não é 700, 800 euros na reforma, portanto não estamos a falar de graduados, estamos a falar de soldados que trabalham ao nosso lado, que fazem muitas vezes até patrulhas mistas connosco e eles recebem já mais de 300 euros normalmente e depois na reforma 600, 700, 800 euros, uma diferença que não se justifica na nossa perspectiva. Ao estar aqui hoje, estamos a dizer que falta guardas-fustais para garantir essa questão, não é? Não é um senhor que veio falar ontem, que está dentro do escritório com ar-condicionado ligado, que vem dizer que os guardas-fustais são irresponsáveis. Não, o irresponsável foi quem em 2016, em 2006, perdão, quis acabar com os guardas-fustais, não é? Que colocou 400 homens, a maior parte deles com 60 anos já, a trabalhar, portanto que fazem uma fiscalização no meio da mata e hoje estamos aqui, os guardas-fustais, eu tenho pena é que os outros pilares do sistema da floresta contra os incêndios não estejam aqui hoje também, os vigilantes da natureza e os bombeiros, porque estamos a falar de três pilares do sistema, um deles é voluntário e dois deles são muito mal pagos, roçando o salário mínimo, como é o caso dos vigilantes da natureza. Portanto, esses é que são incompetentes e esses é que hoje têm culpa de estar assim, não são os guardas que estão em greve hoje, os guardas estão em greve para que isto não se repita. É porque quem hoje diz que os guardas-fustais são responsáveis. Não, irresponsáveis é quem em 2006 tentou acabar com isso.